Um servidor público de Vázia da Palma, que é portador do vírus HIV, procurou o jornal TV Rio para fazer um apelo ao governo do estado de Minas e ao Ministério da Saúde. Para evitar infecções relacionadas a AIDS, ele precisa tomar um medicamento que custa cerca de 2 mil reais e que é fornecido pelo SUS. Pois é, o problema é que o remédio de alto custo está em falta na Gerência Regional de Saúde, órgão estadual que administra a entrega do medicamento na microrregião. O Donizete Pereira Gomes, que está a meu lado, ele mora em Vázia da Palma e vive com o vírus HIV há 30 anos. No tratamento da doença, que ainda não tem cura, ele toma, além do famoso coquetel de medicamentos contra a AIDS, um medicamento que custa cerca de 2 mil reais e que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, através da Gerência Regional, GRS. É um maraviroque. O problema é que o remédio está em falta, o que está deixando o morador de Vázia da Palma desesperado. E essa dificuldade começou quando, Donizete? Esse medicamento chama-se marovirac. Doutora Cláudia Biscoito, que na minha opinião é uma das maiores infectologistas, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, ela me passou esse remédio. Quarenta dias depois, pela primeira vez eu tive a minha carga viral indetectável. E o meu CD4, que era abaixo de 200, passou acima de 500. Eu tive uma qualidade de vida ótima. Donizete também conseguiu na Justiça o direito de receber esse remédio gratuitamente do Estado. Antes do medicamento, o servidor público vivia internado, com diversas infecções, afirma. Agora, segundo ele, a demora na entrega do remédio coloca em risco a sua vida. Que se compadeça da minha situação. Tem 30 anos que eu luto com o vírus HIV. Com a falta desse remédio, que combate o receptor CCR5, os outros coquetel não vão fazer efeito. E com isso eu estou correndo risco de vida. Eu gostaria muito de agradecer ao secretário e ao governador se conseguisse esse remédio para mim. Então, diante desse apelo de Donizete ao governo do Estado, ao Ministério da Saúde, procuramos a gerência regional de saúde, que tem sede em Pirapora. Nós vamos ouvir agora a Deise, que é farmacêutica aqui da GRS, com relação a esse medicamento. O que está acontecendo, Deise, que ele ainda não chegou? A Secretaria de Saúde está falando que o fornecedor não está entregando o medicamento. Então, ele não chega aqui para nós. Eles mandam a gente, faz o mapa, eles mandam a fatura, o medicamento está na fatura. Mas a hora que os medicamentos chegam aqui, os medicamentos não chegam. E eles falaram que é problema do fornecedor, que o fornecedor não está entregando. Na verdade, acompanhamos aqui. Vocês estão cobrando, inclusive, o medicamento. Cobramos toda vez, a gente passa e-mail, telefona, e eles falam que o medicamento está em falta. Mas há alguma posição? Deram alguma previsão? Agora nós ficamos sabendo que essa compra de medicamentos de ação judicial vai passar para assessoria técnica. Assessoria técnica que tem os advogados. E aí parece que vai ser mais fácil, porque eles compram direto. Então, a expectativa, a tendência é que se regularize. A tendência é que regularize isso. Hoje mesmo, nós já ligamos para lá, já conversamos, eles falaram que vão olhar. Inclusive, da outra vez que o medicamento faltou para ele, faltou, ele ficou 10 dias sem o medicamento. Eles conseguiram de outro regional o que mandou para nós. Aí que nós conseguimos entregar o medicamento para ele. Mas agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.